Vim para cá muito cedo, mas... Mas gostas aqui, não é? Gosto desta zona. Gosto desta zona. É bacana, irmão. E tu? Sim, senhora. Olha, eu gosto de ver-te, meu. Já estás morninho. Tu também, e estás mais forte, não é? Opa, estou mais gordo, é o que ele quer dizer. Não, estás mais forte. Tens que perder um bocadinho da barriga aí. Mas estás mais forte. Tens que mudar uns exercícios. Olha, esta aqui, olha, dá para ver. Podes ver, diz aqui do que é que é. Ah, final de Taça de Portugal. Ganhamos este. Porto Braga, maravilha, coisa linda. Sim, esta realmente é...